Yeah, uh, 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 uh Poucas vezes que eu fico romântico, aí dá nisso, ó Quando a gente perde a postura grande, vou até pausar Noites em claro viraram na fal Essa mina perto é tipo álcool Pensa em coisa amiga, baby, vem ficar no alto Tão ciclante na bolsa e também maço de cigarro Não vem ficar louca quando ela já mete pra um carro A gente foge, deixa tudo bagunçado Quando nós dois brigar, exalto e não transforma e quebra o calo Os problemas nessa sede e depois eu fico chapado Eu nunca durmo no ponto, eu sempre tô pra peça do lar Essa menina sem roupa me deixou hipnotizado Ela bebe, fica louca e perfuma o meu baseado A minha peça é ciúme, ela nunca sai do meu lado Eu vivo minha vida como se fosse a de Pabla Oh, 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 oh Tatuagens na minha mão, dente está manchado, mas não é casca de feijão Nego, tu não é capim, mas eu te planto no chão Jovem tex descolado, nego tem a benção Te mirei com costa e fogo, nego eu te esquento